E a receita da semana vem direto da Cozinha Show da Emater na Expo Inter. Vamos aprender a fazer um delicioso bombom de melado. A Cozinha Show é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e as aulas são ministradas por nós, extensionistas da Emater. O melado e o açúcar mascavo foram adquiridos aqui no pavilhão da agricultura familiar. Este ano nós temos 12 agroindústrias expondo derivados de cana. Para preparar o bombom de melado, nós vamos precisar de 5 claras, 100 gramas de manteiga, 3 quartos de xícara de açúcar mascavo, meia xícara de melado, 3 gemas, 3 quartos de xícara de leite integral, 2 xícaras e 3 quartos de xícara de farinha de trigo, de algumas especiarias que nós sugerimos que seja, meia colher de chá de noz moscada em pó, 1 colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de gengibre em pó, 1 colher de chá de cacau em pó, e 1 quarto de colher de chá de raspas de laranja. Vamos precisar também de 2 colheres de fermento químico em pó. Vamos começar colocando as 5 claras para bater em neve. Com as claras já batidas em ponto de neve, nós vamos reservar as claras e trocar a bacia da batedeira. O próximo passo é colocar a manteiga em temperatura ambiente e o açúcar mascavo e vamos bater. Agora vamos acrescentar as 3 gemas, uma a uma, sempre batendo. Este é o ponto da massa, um creme bem claro e fofo. Agora vamos acrescentar o leite e a farinha aos poucos, batendo até incorporar. Agora vamos acrescentar as especiarias. a noz, a noz moscada, a canela em pó, o gengibre em pó, o cacau em pó, e as raspas de laranja. E as raspas de laranja. E vamos bater novamente. Vamos acrescentar também as duas colheres de sopa rasas de fermento em pó. E misturar. Agora, vamos adicionar as claras previamente batidas em neve em duas partes. Adicionamos metade e incorporamos as claras. Agora, vamos adicionar a segunda metade das claras. Este é o ponto da massa. Vamos colocar a massa em uma forma forrada com papel manteiga. Agora, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Temos aqui o nosso bolo de melado assado. A nossa sugestão é cortar em quadradinhos de aproximadamente 2 centímetros. Esses pedaços de bolo serão banhados em chocolate para virar o bombom de melado. Bom, agora nós passamos para a etapa do cobrir o nosso bombom com chocolate. Certo? Então, nós temos aqui chocolate picado que nós vamos derreter ou em banho-maria ou no micro-ondas com temperatura média, ou melhor, potência média com 30 e 30 segundos. Retira depois de 30 segundos, mexe, coloca novamente até derreter perfeitamente. Fica bem lisinho e fácil de passar. Aqui, nós já temos o chocolate derretido. Temos ele com uma consistência bem boa para nós passarmos esse nosso bombom. Agora, nós pegamos os nossos quadradinhos que já estão previamente cortados e vamos colocar no nosso chocolate. Com o auxílio de dois garfos, nós vamos cobrir totalmente este nosso bolo com o chocolate até formar até formar o nosso bombomzinho. Nós pegamos o nosso bombom já bem coberto com chocolate e demos leves batidinhas para ele escorrer o chocolate para nós ficarmos com uma camada fina e crocante de chocolate. logo após bem escorrido nós colocamos para escorrer e secar esse chocolate. Nós estamos colocando aqui numa grelha para ele escorrer e secar mas também pode ser colocado em cima de uma forma com papel manteiga. Um bombomzinho de melado. Bombomzinho de melado? Aí eu vou querer um. Muito obrigado. Dá onde quer. Dá a cozinhar show. É, que legal. Muito bom. Meninas, um bombomzinho de melado? Eu quero. Muito obrigada. De nada. Obrigada. De nada. Uma delícia. Obrigada. Obrigada. Uma delícia. Olha onde vai se fazer. Vamos criar uma paninha. Uma paninha.